Salve, salve pessoal! Estamos de volta aí, mais um evento para você de conhecimentos bancários. Esse conteúdo todo aí é muito grande para eu estudar, é verdade. Por isso que é importante você sempre lembrar, né? O nosso conteúdo está te ajudando, está ajudando, é clarear para você de forma objetiva, intensiva. Mas tem um tempinho, dá para você fazer aquela reforçada? Pega os exercícios, pega as provas anteriores, vai dando uma olhada, olha o nosso material, tem sugestão, sempre lembrando para você, sites lá, para você dar uma olhadinha. É interessante visualizar e aprofundar. Claro, como esse aprofundar? Fazendo exercício, não adianta você ficar só comigo aqui. Estou fazendo para você, todo tempo eu faço exercício com você. Mas aí, mesmo assim, tem um volume grande de provas. Ó, vou dar só uma dica para você. Você pegar Cês Gran Rio 2010, FCC 2010 e FCC 2011, são 100 questões de conhecimento bancário para começar a conversar, amigo. 100. Só para começar. Com 3 provas em 2011, 2 em 2010, 100 perguntas para você deitar e enrolar. Então, por favor. Ah, mas a minha prova é Cês Gran Rio. FCC tem um estilo muito próximo em várias questões, muito próximo mesmo. Então, por favor, para começar a brincadeira, 2010 e 2011, 5 provas sem pergunta. Ah, professor, é isso aí. Senão não dá, né, amigo? Senão a coisa complica. Ok? Bom, já enrolou bastante, mas vamos trabalhar, né, professor? Sim, senhor. Estou aqui com você falando das famosas operações com derivativos. Operações com derivativos, professor. Que de acho é isso? Então, vamos ao que interessa para você. Nesse caso, a nossa preocupação aqui é bem simples. Começamos com o conceito. Derivativos são instrumentos financeiros. Seus preços derivam dos ativos, de um bem ou de outro instrumento financeiro. Ah, claro. Mercado futuro de petróleo é uma modalidade derivativa cujo preço é referenciado no mercado à vista de petróleo, seu instrumento de referência. Ou seja, você está falando de um mercado físico, mercado à vista, que é a referência para o mercado futuro. Essa é a referência para o derivativo. Entendi. Então, hoje, daqui 30 dias. Um exemplo mais fácil? Pegar o dólar. Dólar. Hoje, qual é a cotação? 1,70, 1,80? Olha lá, 1,70. Tá? Quanto dólar estará daqui seis meses? Mercado futuro de dólar. Derivativo. Ok? Então, referência. Não tem nada a ver com venda a prazo. Não. Assim, expectativa de preço, formação de preço. Então, os derivativos formam um segmento formador de preço. Referenciado, que ajuda muito na organização e no planejamento das pessoas e das organizações. Pense uma empresa que tem que fazer um investimento daqui um ano. Tá? Imagine que ela tem que comprar um maquinário. Eu vou trazer um maquinário do exterior. Quanto esse maquinário custa? 50 mil dólares. Tá? Tá. Mas eu só vou comprar realmente daqui um ano. Qual é o valor esperado? Qual é a expectativa? Eu tenho um valor hoje. Olha, se fosse hoje eu gastaria tanto, mas daqui um ano. Então, é um referencial interessante esse papel desempenhado pelo segmento derivativos. Então, ele deriva dos ativos. Isso. Do mercado à vista, do mercado físico. Muito bem. Quais seriam os objetivos de um mercado desse tipo? Então, me acompanhe, por favor. Vamos lá. Derivativos. Tem quatro objetivos principais. Vamos começar com RED. Proteção. É um objetivo. Proteger o participante do mercado físico de um bem ou ativo contra variações adversas. Muito bem. Então, é aquela história. Eu, como eu te falei, hoje custa 10. Tá. Mas e amanhã? Então, essas oscilações. O que faz aqui? O derivativo sempre representa, né, uma oposição, uma posição oposta no mercado à vista. Como isso? Sempre com o objetivo de minimizar a perda financeira. Então, é seguro de preço? A ideia seria essa? Mais ou menos. A ideia traduzida aqui para você é a seguinte. Eu estou comprando, né, um título. Mas se no futuro, né, ele valorizar muito ou cair muito, como eu vou me proteger disso? Bom, você está comprando agora, vamos vender. Então, ter uma posição oposta? Sim. Onde você compra num segmento, você vende no outro. O objetivo é, bom, se subir muito aqui, lá eu estou vendendo. Então, eu compro mais caro, mas vendo mais caro. Então, cria mecanismos de proteção contra essas oscilações. Seria essa a ideia. Sempre uma posição oposta em outro segmento. Então, é aquela ideia. No mercado à vista, eu estou comprando? Futuro, estou vendendo? Mercado à vista, estou vendendo? Mercado a termo, estou comprando? Essa é a questão. Muito bem. Então, a ideia de proteção, utilizada muito por fundos de investimentos, fundos financeiros e investidores em geral, quanto a essas oscilações de preço. Essa é a ideia. Tá bom. Mas tem outros objetivos. Nós falamos em quatro, né? Então, mostrei proteção para você como um objetivo interessante. Quais seriam os outros objetivos? Vem aqui comigo. Nesse caso, você pode buscar alavancar os negócios. Então, aquela coisa. Exige menos capital do que a compra do ativo à vista. Então, o que eu quero? Eu tenho, adicionando posições derivativas aos investimentos, eu aumento a rentabilidade a um custo bem mais baixo. Ou seja, em vez de eu comprar café à vista, eu posso ter contratos de café no mercado futuro, em que eu não preciso estar comprando café mesmo, mas ganhando com a diferença de taxas. Compra aqui, vende ali. Então, aquela. Comprou 10, vendeu 12. Então, os acertos são pelas diferenças. Então, de fato, pôr a mão no bolso é muito pouco, em relação a ficar comprando à vista mesmo, conforme a ideia. Então, a atenção a essa questão, ela traz uma característica interessante, que eu vou assim, aumentar a rentabilidade, alavancar os negócios sem ter que, de fato, pôr a mão no bolso. É o que eu disse. Eu não preciso comprar o café para ganhar dinheiro com ele, de fato. O contrato futuro me abre essa possibilidade, comprando ou vendendo a um determinado preço e prazo, o produto. Então, é uma característica desse segmento. Muito bem. Além disso, não esquecendo, e outras possibilidades também possam ocorrer. É interessante lembrar que é um segmento onde eu posso especular, não tem nada de negativo nisso. que é aquela história. Uma posição no mercado futuro de opções sem uma posição correspondente no mercado à vista. É que o que eu quero é uma tendência, é buscar uma tendência de mercado. Como isso, professor? É assim. Você, por exemplo, está vendendo algo sem ter o que vender. Você está comprando o direito de vender algo sem ter o que vender. Nesse sentido, e a ideia é aposta. O que você está apostando? Eu estou assumindo uma posição de venda lá porque eu acho que o preço vai subir. Ah, então vou jogar com essa posição. Então, não é que nem o mercado para proteção, onde eu compro de um lado e vendo o outro, ou alavancagem, onde eu só negocio os títulos no mercado futuro, por exemplo, para ganhar na diferença de taxa. Aqui eu faço uma aposta e assumo a posição contrária. Sem cobertura, sem essa correspondência do outro lado. Posso ter um imenso prejuízo, mas se a tendência é se confirmar, posso ter um imenso ganho, funcionando dessa maneira. Consequentemente, a especulação aqui vista como um mecanismo do jogo. Não é nada desleal, não é? Então, especulando com preços, apostando na alta, apostando na baixa, esse é o sentido. E fazendo essa posição como diferença. Porque qual é a diferença com a proteção? Você apostou em alta aqui, então, aquela história, vou vender aqui, mas estou comprando aqui. Então, eu vou ganhar de um lado, vou perder do outro. E aí vai empatar, entre aspas. No outro lado, não. Eu estou apostando na venda. Estou direto. Então, essa é a referência. E aí, claro, se se confirma, eu ganho. Agora, se não, eu tomo imenso prejuízo. Porque eu vou vender mais barato, vou ter que me virar para arrumar naquele preço. Então, essa é a ideia. Agora, é interessante lembrar uma outra possibilidade, a famosa arbitragem. Arbitragem, professor. Sim. No caso da arbitragem, o que faz? Tirar proveito da diferença de preços de um mesmo produto negociado em mercados diferentes. Então, aqui, é discrepância mesmo no processo de preço. Dos ativos. E, no caso dos vencimentos. O que pode estar acontecendo? Um exemplo bem simples. Vamos pensar no mercado de câmbio. Vou usar esse exemplo, dando uma adaptada aqui para a ideia da arbitragem. É assim. Poxa vida. Eu percebi que naquele mercado, vamos lá, o euro no Brasil tem um preço. X. E, nos Estados Unidos, tem outro preço. Quando eu fiz a comparação, eu falei, nossa, se eu comprar euro no Brasil e vender nos Estados Unidos, eu vou ganhar. Porque há uma discrepância na formação de preço em relação a essas moedas. E é esse segmento. Então, o que é que eu faço? Compro um lado, vendo no outro e ganho na diferença de taxa. A brincadeira é essa. Ou, é curioso, o que você pode brincar, tentar fazer um exemplo mais caseiro. Pensa assim, poxa, mas de repente naquele lugar ali eu descobri que eu podia comprar o produto por 10. E, no outro lugar, o povo está comprando esse produto por 11. Então, eu compro por 10 e vendo para o povo por 11 e ganho um em cima. Posso fazer. Essa é a arbitragem. As instituições financeiras usam muito dessa prerrogativa, até como um ganho dos seus negócios. Então, vale lembrar, arbitragem. Mercados e segmentos diferentes. É isso que você deve analisar. Muito bem. Pensando um pouco nessa ideia, trabalhando um pouco essa questão, você viu, então, os objetivos das operações com derivativos. O que é o derivativo e os objetivos das operações. Seja para proteção, para alavancagem, especulação ou arbitragem. Quais são os mercados onde eu vou realizar as operações? Então, vamos lá. O avaliador também pode trabalhar com você esses mercados. Então, é aquela história. Mercado a termo. Comprador ou vendedor do contrato a termo. Então, comprar ou vender quantidade um bem por um preço fixado na data de realização do negócio. A data de realização do negócio e a realização são pré-estabelecidas para uma data futura. É naquele dia. E os contratos somente são liquidados integralmente no vencimento. Isso é importante, hein? Podem ser negociados na Bolsa e Balcão. Professor, que Bolsa é essa que nós estamos conversando? Nós estamos no segmento de mercadorias e futuros. Ah, tá. Nós estamos na Bolsa de Valores, sempre lembrando. Então, mercado, Balcão ou Bolsa. Então, pode ser feito dessa forma. Diz pra você que naquela data eu vou comprar o café por aquele preço. Então, essa é a referência. Então, uma coisa que você vai observar é que para que existam os mercados para os derivativos, tem que existir um mercado ativo, um mercado físico, um mercado à vista. e ele existe. Por isso que na Bolsa de Mercado e de Futuros tem um segmento para quem quer comprar e vender o produto ali, fazer seu negócio. Então, tem um segmento à vista que não é o derivativo, os mercados ativos estão sendo negociados ali. E dali os outros segmentos estarão derivando. Essa é a ideia. Muito bem. Então, primeira questão, os derivativos mercado a termo. Vale lembrar essa característica. Agora, existe uma outra possibilidade, menos rígida, como você vai observar, que seria para nós, e poderia ser lembrado, o mercado futuro. Então, mercado futuro, uma evolução do mercado a termo. Então, comprar ou vender certa quantidade de um ativo por um preço estipulado para liquidação em data futura. Então, é semelhante com o mercado a termo, a diferença é a liquidação dos compromissos. No caso do mercado a termo, é na data de vencimento. Lembra? Só na data. Então, o mercado a termo é no dia 10. Tudo bem. E no mercado futuro? No mercado futuro, olha aqui, compromissos são ajustados diariamente referentes ao preço futuro daquele bem por meio de ajuste diário. E os contratos futuros são negociados somente em bolsa. O que quer dizer isso, professor? Estamos dizendo como referência para você. E essa expectativa e essa ideia você vai lembrar? E é a seguinte, o mercado futuro até o dia 10. Então, vamos imaginar, a gente vai apurando até o dia 10? É. E vai ser ali o fechamento do negócio? Sim. Como é que nós vamos fazer? Nós vendemos por 10. Tá. 10. Eu vendi por 10, só que hoje está valendo 9. Está valendo 9? Te devolvo 1. Tá. E amanhã? Está valendo 12. Toma mais 3. Caiu para 7. Devolve aqui para mim. E é assim. Então, faz os ajustes diariamente. Os ajustes estão feitos diariamente. Então, ele é mais flexível. Ele está mais próximo e acompanhando a flutuação dos preços. Essas diferenças que são ajustadas. Além do que, a liquidação antecipada. Pelo comprador, pelo vendedor ou por ambos. O que no mercado a termo só é possível pelo comprador. Só o comprador pode pagar antes da hora. Afinal de contas, não é uma venda a prazo? Combinei com você. Venda a prazo. 30 dias. Aí você vende, vendedor. Vendeu para mim para eu te pagar em 30 dias. Aí quando há 10 dias você liga, será que você não podia pagar antes da hora? Claro que não. No mercado a termo não tem essa conversa. É no vencimento. Agora, o mercado futuro, esses ajustes são possíveis. Essa é a diferença. Então, o mercado futuro mais flexível, mercado a termo mais rígido. Aí você faz o paralelo com atenção, olhar sobre o tema. Ok? Muito bem, professor. Muito bem. Vamos lá. O que mais, hein? Além do mercado futuro e do mercado a termo, você também vai encontrar o mercado de opções. Esse você já conhece, que eu já te mostrei lá nas ações. O mercado de opções, negócio de direito de comprar ou vender, um bem por um preço fixo numa data futura. Então, o direito. Quem adquire o direito? É o titular. Ele adquire o direito de quem? O lançador. Deve pagar um prêmio ao vendedor. O vendedor, você sabe quem é. É o lançador. E o comprador é o titular. Eu pago o prêmio e esse vendedor me vende o direito de compra ou de venda. Só que nesse caso não é ações, né? Não, é café, é soja, milho, o que você quiser ali. Vale observar esse elemento. Então, é um ponto importante e interessante nesse sentido que você deve considerar, ok? Então, derivativos para você. Também uma referência do mercado de opções. Mas vamos continuar. Tem mais, hein? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha comigo. Mercado swap. Mais um, professor. Mais um para você conhecer. Esse também é derivativo? Com certeza. Agora, e um tema muito lembrado em prova. aqui é troca de rentabilidade entre dois bens. Então, o que é o swap mesmo, professor? Um acordo entre duas partes que estabelecem a troca de fluxo de caixa, comparando a rentabilidade dos bens. Essa é a ideia. Então, o que você faz nesse tipo de atividade? Você chega e combina com um amigo assim. Amigo, eu estou brincando, você está lembrando a ideia. João e Maria, ou vamos brincar e falar um pouco mais. A empresa A e a empresa B. Empresa B e a empresa A. Vamos fazer o seguinte, a empresa A tem uma dívida e essa dívida está atrelada à variação cambial, ao dólar. E a empresa B tem uma dívida que está atrelada à IGPM. Então, um desses índices que vão mensurar a inflação ou os indicadores. E aí, os dois, vamos fazer a troca. Você fica com o IGPM e eu fico com o câmbio? Tá. E como é dívida? Aquele que der mais perde a brincadeira, paga a diferença. Se fosse a aplicação, seria o contrário. Aquele que desse mais, ganhava. E o perdedor paga a diferença. Esse é o sentido do mercado swap. Eles vão registrar isso na CETIP, que eu já te apresentei a famosa CETIP. Registra o contrato swap e a única exigência para poder apurar e não ter nenhum senão é que só pode ocorrer no vencimento a liquidação como no mercado a termo. Então passa 30 dias, faz a apuração. A empresa A trocou, ficou com o IGPM e variou 1%. A empresa B ficou com o dólar e variou 2%. Ela perdeu. A dívida dela ficou maior do que era antes. Então ela tem que pagar a diferença. Então o contrato swap não vai mexer com o contrato original das dívidas e das operações. Vai apenas exigir, e esse é o ponto significativo, que as empresas façam o acordo, registrem o contrato na CETIP, naquela data é apurada, quem perdeu a brincadeira paga a diferença. Operacionalmente seria divertido assim, eu fui lá no caixa pagar minha dívida, aí o caixa fala assim, empresa A, a sua dívida é R$102,00, R$100,00 da dívida mais R$2,00 da variação. Aí ela fala, olha, eu vou pagar R$101,00 e o cara que está aqui do meu lado e que perdeu a conta paga o outro 1, viu? Então é assim que vamos fazer brincando com você a ideia da troca do fluxo de caixa, que é o mais comum em provas quando a gente observa esse elemento. Então me acompanhe aqui para você visualizar. Como assim, professor? Dá uma olhadinha na brincadeira aqui. O que fez a organizadora? Perguntou assim, as operações de swap correspondem a que modalidade, aí vale sempre observar, da aquisição de títulos no mercado futuro de dólar? Não tem nada a ver com o que nós estamos conversando aqui. Descasamento em cadores entre as contas de ativo e passivo de ações financeiras? Também não tem nada a ver. registro obrigatório no Banco Central? Não, senhor. Você vai registrar na CETIP essa operação. Ah, troca de fluxo de caixa? Com base na comparação da rentabilidade entre dois ativos financeiros ou mercadorias? Sim, senhor. Crédito contratado com garantia de penhor de recebíveis? Operação de crédito. Então, você tem o exemplo da resposta, tem que registrar. Ativos financeiros ou mercadorias, professor? É, como eu disse, uma dívida atrelada ao dólar, o preço do café e da soja, então, comparando aí, e aí você faz a troca e seria o mecanismo de apuração. E quando tem o resultado, quem perdeu a aposta é uma aposta, quem perdeu a aposta paga a diferença. Se é uma dívida, quanto menos ficar a dívida, eu ganhei. Se é uma aplicação, quanto maior ficar o retorno, eu ganhei. Quem perdeu paga a diferença. é assim que funciona esse segmento. Então, vale a pena você observar olho nessas características. Tá bom? Olho nesse assunto, hein? É um tema sempre lembrado em prova, swap cai muito em prova. Vou pedir sua atenção sobre esse conteúdo. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.